Música No quadro do projeto da Direção-Geral do Turismo em desenvolver um plano estratégico e de marketing para turismo de Santo Meio Príncipe, realizou-se no dia 27 de julho a continuação desse processo. Hoje nós estivemos aqui a cumprir mais uma etapa do processo da elaboração da Estratégia Nacional para o Turismo, com medo de conhecimento de todos, é um processo que nós já iniciamos desde o início do ano e que tem sido bastante participativo, então mais uma vez nós quisemos reunir a família do turismo aqui nessa sala para podermos validar a visão estratégica. Depois desse processo de auscultação, agora o que resta é a identificação dos meios de colocar em ação o ponto de vista recolhido. Com essa visão definida, com os objetivos, as opções estratégicas e objetivos definidos, nós vamos agora passar para outra fase que é identificar os meios de como é que nós vamos fazer para chegar a essa visão. Mas agora foi um marco muito importante porque agora temos uma visão definida e que é unânime e aceite por todos. O ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul, no ato de abertura, afirma que o assunto em foco é crucial para a estruturação e crescimento para a nossa economia. Este é um projeto que está a ser conduzido com o apoio do Banco Mundial e é por nós entendido como crucial para a estruturação e crescimento de um setor fundamental para a nossa economia. Um evento que permitiu a partilha de pontos de vista dos participantes em termos de turismo em Santo Meio e Príncipe. Nós pensamos que a visão apresentada vai de encontro às nossas aspirações, uma vez que inclui todos os elementos já em desenvolvimento e em potencial turístico identificados, embora somos da opinião que o texto deve agregar alguma citação em relação às suas gentes, ou seja, em relação à hospitalidade e à singularidade do povo santumense. É só aqui um pequeno à parte. Vemos que realmente é o turismo de sol e mar que atrai as pessoas. E a vantagem que temos aqui, sendo o turismo de sol e mar, o interesse inicial, mas nós temos vários outros produtos que anexam a esse produto essencial. Estamos a falar da promoção de produtos. O Santo Meio e Príncipe é um país muito lindo para turista, tem fauna, flora, montanhas, mar, praia, rota de café, cacau, enfim. Mas nós também temos que nos preocupar com aquilo que os turistas não gostam, que são as doenças. E isso é muito bom que fique aqui bem claro. No caso de Santo Meio e Príncipe, os turistas, quando chega a informação que o país, por exemplo, tem epidemia, nesse caso particular, o poludismo, os turistas, enfim, podem pôr alguns obstáculos. Portanto, seria bom que isso ficasse também bem claro. O consultor Jorge Costa considera de avaliada a visão desse processo de auscultação do plano de estratégia acima referido. Nós consideramos que sim, nós consideramos e foi uma altamente participada. Quero agradecer e manifestar esse sentimento de carinho pelo apoio que temos tido, pelo envolvimento, pelo interesse, o que demonstra que o turismo é efetivamente um setor de grande importância, visto pelos residentes, vistos pelos empresários e pode dizer-se que as nossas propostas estratégicas de visão, de cenário de desenvolvimento estratégico, mercados, produtos, etc., foram hoje aqui validados como tiveram a oportunidade de ouvir. Depois do processo de auscultação, a Direção-Geral do Turismo valida a sua estratégia de marketing para o turismo em Santo Meio e Príncipe. Legenda por Sônia Ruberti